No vídeo de hoje, eu vou falar e explicar 20 frases bem famosas de filmes e seriados em inglês. What's up, learners? Junior Silveira aqui. Filmes e séries é um negócio que eu gosto bastante, me ajudou muito a melhorar o meu vocabulário em inglês e com certeza de muitas pessoas, de muitos dos meus alunos também, professores, amigos, enfim. É muito legal e também a gente se diverte, né? Então se prepara aí, pega o seu caderno para fazer as anotações dessas frases e o que elas significam, as frases mais famosas de filmes e seriados. How you doing? How you doing? E eu ainda faço essa cara assim, né? Porque é o Joey, o personagem Joey, do seriado Friends, que lança essa pergunta, né? How you doing? Significa como é que vai, como é que você está? Para dar aquela sensualizada, né? Para conquistar as meninas ali. Hey, how you doing? Essa pergunta é feita de uma forma informal, que na verdade seria How are you doing? How are you doing? Com um R, né? E com um G no lugar do apóstrofo. E aí, para dar aquela informalizada, né? Bem descontraído. How you doing? É isso aí. E você substitui o G pelo apóstrofo. Isso é muito comum em verbos com ing, terminando com ing, você corta ali o G e coloca o apóstrofo. Bem informal. E você pode tirar o are, que é o verbo to be aí no caso, e ficando how you, how you doing, certo? Mas atenção, não vai escrever dessa forma num texto formal, numa redação, num e-mail para o seu chefe, porque isso é extremamente informal. Só para chegados, os amigos. I'll be back. I'll be back. Essa é uma frase muito famosa do filme Terminator, que é o Exterminador do Futuro, né? E I'll be back significa eu voltarei. Então, I'll é a contração de I com will. I will be back. I'll be back. Eu vou voltar, eu voltarei. The name is Bond. James Bond. Obviamente, estou falando do James Bond, do filme James Bond. É tudo James Bond. The name is Bond. James Bond. My name is, my name is. E aí você tem o apóstrofo e o S, perto da palavra name, né? Que na verdade é a contração de is. Então, name is, names. Certo? Names. My name is Junior or my name is Junior. Pode contrair aí o is à vontade. My precious. My precious. Ele faz assim, né? O Gollum, o nome dele, não sei. A câmera dá um close assim. Aí... My precious. Ah! My precious. Precious. Ah! My precious. Que significa meu precioso. Minha preciosa. Que é do filme The Lord of the Rings. O Senhor dos Anéis. É uma fala bastante famosa do personagem Gollum. Gollum. Não sei se eu pronunciei certo. I have never watched The Lord of the Rings. Yeah. Judge me. You shall not pass. You shall not pass. You shall not pass. The Lord of the Rings. Essa é uma outra frase do Senhor dos Anéis. Que foi falada... Foi falada por... Não sei quem. Eu não acredito. I told you. I've never watched this movie before. Yeah. Judge me again. Que significa você não passará. Não passará. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse shawl. Vou colocar aqui no card, né? Enfim. Não sei quando coloca. Do lado que é. E se você quer saber mais sobre esse tal de shawl. Que não é shawl, né? De tchau. Piadinha boa. Mas é verdade. Não achei graça nenhuma. Clica lá pra assistir. Que o vídeo tá muito completo pra você. Vamos agora pra próxima frase. Vamos ver depois. Continua nesse vídeo. Magic always comes with a prize. Magic always comes with a prize. All magic comes with a prize. A mágica sempre vem com um preço. Toda mágica tem o seu preço. Algo nesse sentido. É uma frase bem famosa do personagem Rumpelstiltskin. Ó, difícil falar. Rumpelstiltskin. 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 Eu não posso falar três vezes. Porque senão ele aparece aqui. Mas volta o vídeo e olha eu falando pela última vez. Que tá certo. Que é um personagem do seriado Once Upon a Time. Once Upon a Time. Era uma vez. Um seriado que eu gosto bastante. Mas eu parei de assistir na quinta temporada. Ficou meio chato, né? Mas eu vou terminar isso aí. Vou terminar. E nós temos aí a letra S em comes. Porque magic é terceira pessoa. É considerado tipo it. Faz parte da família ali do he, she, it. É como se it always comes. Porque a mágica não é nem ele nem ela. É neutro. É um substantivo neutro. Então aí você coloca a letra S no comes. Ou se fosse algum outro verbo. Tipo work, like. Enfim, você coloca o S. Porque você conjuga no tempo presente. Se fosse um verbo com terminação em O, CH, por exemplo. Aí você colocaria ES. Esse é um termo pra outro vídeo. E se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais sobre terceira pessoa em inglês. My man has two jobs. My man has two jobs. I do not need this. My man has two jobs. Essa aí é uma frase bem famosa da Rochelle. Rochelle, acho que é assim que fala. Ela é a esposa do Julius, né? Do seriado Everybody Hates Chris. Everybody Hates Chris. Todo mundo odeia o Chris. My man has two jobs é como se o meu homem, né? Meu marido tem dois empregos. My man has two jobs. Então aí nós temos has, que é o verbo have. E ele está conjugado na terceira pessoa. A exemplo da frase anterior, né? Só que o have, você não coloca um S nele. Ele é irregular. Então ele muda quase que completamente. O have vira has. Não é haves, tá? Has. My man has. Porque my man, meu marido, meu homem, quem é? É ele. Então ele, he. He has. He has two jobs. Compreendeu? Então quando você for conjugar um verbo no presente e você não tem he, she ou it, faz essa associação. Faz a pergunta para o sujeito quem é ele, quem é ela, quem são eles, quem são elas. Fica muito mais fácil assim. Ah, a próxima aqui é do seriado Stranger Things. Stranger Things, as coisas estranhas. A frase é Friends don't lie. Friends don't lie. Friends don't lie. Uma frase bem famosa da Eleven. Eleven. Eu ia falar twelve, thirteen. E dos outros amigos dela também, que eu não lembro mais o nome de ninguém. Friends don't lie significa amigos não mentem. Amigos não mentem. Friends don't lie. Agora vamos colocar a Disney aqui na parada. Snow White, Branca de Neve. Essa é uma frase famosa desse filme, que é a seguinte. Magic Mirror on the Wall. Who is the fairest one of all? Magic Mirror on the Wall. Who is the fairest one of all? Deixa eu ler de novo que é muito difícil aqui. Magic Mirror on the Wall. Who is the fairest one of all? Consegue repetir isso aí? Vamos lá. Magic Mirror on the Wall. Who is the fairest one of all? Who is the fairest one of all? Nossa. Complicado isso aí, hein? Magic Mirror on the Wall. Who is the fairest one of all? Que significa espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu. Mais belo do que eu. Serve para homem e para mulher. Fair, além de significar justo. Olha que coisa, né? Justo também significa bonita. E aí, está no superlativo, né? The fairest. Quando o adjetivo é curto e você coloca no superlativo o mais, né? A mais. Não tem comparação. É superlativo e o adjetivo é curto. Você coloca o the na frente, porque é a, né? O mais, ele está disfarçado desse sufixo est, que vai no final do adjetivo curto. Então, the fairest. É como se eu falasse assim, a mais bela, a mais bonita, né? The fairest. Mesma coisa com o adjetivo easy. É o mais fácil, seria the easiest. The easiest. O maior seria the biggest. The biggest. Olha lá, todos eles têm em comum a terminação EST, porque são adjetivos curtos, e o artigo the antes deles, porque é o A. Não tem comparação, é top. The best. The best é outro aí, ó. Spider-Man. Essa aqui é do filme Spider-Man, o Homem-Aranha. O Uncle Ben, que é o tio Ben, ele fala assim, ó. With great power comes great responsibilities. With great power comes great responsibilities. With great power comes great responsibilities. Ou seja, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. With great power comes great responsibility. É isso. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Concordo, Uncle Ben. I agree. Great, além de significar bacana, bom, né, legal, também significa grande. Great responsibility. May the force be with you. 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 É do Star Wars, Guerra nas Estrelas. É uma frase que o Jedi, né, e a galera toda fala lá. May the force be with you significa que a força esteja com você. Que a força esteja com você. May pode ser poder, né, pode. Ou também, passa aquela ideia de que isso seja bom pra você, que você realize os seus sonhos, que você consiga fazer isso, que você, né, faça aquilo. May all your dreams come true. Que os seus sonhos se tornem realidade. É uma frase aí de exemplo pra contextualizar isso que eu expliquei. E também rola um trocadilho, né, com essa frase, com a data 4 de maio, que coincidentemente é o meu aniversário, 4 de maio. Quando é 4 de maio, é muito comum você ver nas redes sociais e a galera falando assim, May the force be with you. May the force be with you. Porque May the force, a pronúncia é muito parecida com May the force. May the force, May the force. Entendeu? Be with you. Então eu nasci no dia dessa frase famosa do Star Wars. Vale sempre lembrar de mim agora. Falando ainda de Star Wars, tem uma frase muito famosa aqui do Darth Vader pro Luke Skywalker, que ele fala assim, Luke, I am your father. I am your father. Luke, I am your father. Luke, eu sou o seu pai. I am your father. Aí ele, né, fica todo louco lá. I am your father, acho que não tem nada de muito complicado nessa frase, uma frase com verbo to be, né, uma frase básica, mas your significa seu, sua ou seus e suas. Pode ser tanto usado no singular, quanto no plural, no feminino, quanto no masculino. Tanto no pessoal, quanto no profissional, como diria o Faustão. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Houston, que é a cidade. Cidade não, é o nome da nave, né, sei lá. Nós temos um problema. We have a problem. Houston, we have a problem. É do filme Apollo 13, de sei lá quanto que é esse filme. E a frase significa, Houston, nós temos um problema. E aí a palavra problem, né, que a pronúncia dela é problem, e não é problem, blam, né, problem, problem, tá? Então no pro, que é a parte tônica, né, o estresse aí vai no pro. Problem, beleza? Décima quarta frase vem do filme The Lion King, The Lion King, que é o Rei Leão, e o Simba fala assim, I laugh in the face of danger. I laugh in the face of danger. Ou seja, eu rio da cara do perigo. Ha, ha, ha. O que que eu fiz desse ha, ha, ha? I laugh in the face of danger. Ha, 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 ha. I laugh, eu rio, eu dou risada, eu dou gargalhadas. Laugh tem essa pronúncia, tá? Esse GH no final tem o som de F. I laugh in the face, da cara, né, face, da face do danger ali, ó, do perigo. E aproveitando, laugh é quando você dá risada, gargalhada, você emite som, né, quando você faz a ação aí. E smile, smile é quando você sorri e apenas faz o movimento da boca assim, ó, né, assim, ó. Isso é um smile, eu não emito som nenhum, só faço um movimento. Falando ainda do Rei Leão, né, The Lion King, tem outra frase clássica aqui, que é do Mufasa. Remember who you are. Remember who you are. Lembre-se de quem é você, de quem você é. Remember, né, lembre-se, se lembre. Tudo junto isso aí, ó. Remember. Remember, lembre-se, se lembre. Você pode confundir às vezes com a palavra remind. Remind também é se lembrar, lembre-se, né. Mas é quando a pessoa quer que você lembre de alguma coisa. Então, por exemplo, remind me to lock the door. Me lembre de trancar a porta. É quando você pede pra pessoa te lembrar, entende? Aí você usa remind me. E quando você fala remember, você tá dizendo pra pessoa se lembrar daquilo. Então, remember, você tá atacando, ó. Remember, lock the door. Lembre-se, fecha a porta. E aí, quando você tá falando, você fala Please, remind me to lock the door. Por favor, me lembre. Me lembre. É ficar mais fácil. Remind me. Me lembre de trancar a porta. Beleza? Just keep swimming. Just keep swimming é uma frase bem famosa aí do filme Finding Nemo. Just keep swimming. Just keep swimming. Just keep swimming. 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 Finding Nemo, procurando Nemo. A Dory. Dory é a personagem que fala aí. Just keep swimming. Just keep swimming. Ou seja, continue a nadar. Não pare de nadar. Continua nadando. Continue nadando. Just keep. Keep swimming. Então, esse keep é muito famoso aí de keep walking. Johnny Walker. Keep walking. Continue caminhando. Keep calm. Keep calm. Mantenha calma. Fica calmo. Keep tem vários significados, várias traduções. Mas o lance é, quando você usa keep e coloca um verbo depois dele, keep swimming, keep walking, keep studying, esses verbos virão com ing. Não significa que eles estarão com a forma de gerúndio, né? Ando, indo, indo. Não, nada a ver. Isso aí é porque quando você tem um verbo, keep, depois você vai usar um outro verbo, você coloca esse segundo verbo com ing pra quebrar essa sequência de dois verbos. Sabe? Quebra ali dois verbos juntos assim, fica meio estranho, né? Fica meio estranho. Então, você quebra ali o segundo com ing. Porque o keep permite que isso aconteça. Tá bom? I love this movie. The movie is saw. Saw. Saw foi traduzido no português como jogos mortais. Saw significa serra ou também o verbo ver no passado. Vi. O que isso tem a ver com jogos mortais? Eu não sei. Mas as frases mais marcantes do filme, que com certeza você já conhece algumas delas, é a primeira é o seguinte, ó. I wanna play a game. I wanna play a game. Eu quero jogar um jogo. I wanna play a game. Esse wanna é o informal de want to. Querer. I want to play a game. Seria a frase, não correta, mas formal. E aí ele usa I wanna play a game. É como se eu falasse assim, eu quero jogar um jogo. I want to play a game. Aí informal. Eu quero jogar um jogo. I wanna play a game. Tem outra frase também bacana, que o jigsaw. Jigsaw é o palhacinho lá, né? Aquele negócio lá. Meu Deus. Ele diz, let the games begin. Let the games begin. Que os jogos comecem. E também aquela frase, live or die, make your choice. Live or die, make your choice. Viver ou morrer, faça sua escolha. Make your choice. Aí começa lá as máquinas a rolar, o sangue voar, e todo mundo grita, e você sabe como termina, né? Keep your friends close, but your enemies closer. Keep your friends close, but your enemies closer. Keep your friends close, but your enemies closer. Ou seja, mantenha os seus amigos por perto, e os seus inimigos mais perto ainda. Essa aí é uma frase muito famosa do filme The Godfather. The Godfather foi traduzido aqui como poderoso chefão, poderoso chefão. Nada a ver também, né, o título. Keep your friends close, mantenha seus amigos perto, né, close. Que além de fechar, também é perto. Quando a câmera te dá um close, né, ele dá close, close, close. Your enemies, seus inimigos, closer, closer, mais próximo. Aí entra o comparativo. Close é um adjetivo curto, e quando você faz o comparativo, você acrescenta ER, né, porque ele é curto. Então fica closer, mais perto, mais próximo. Essa próxima frase é do filme The Sixth Sense, The Sixth Sense, que é o sexto sentido. E aquele menininho lá com a coberta assim, ó, perto da cabeça assim, ele fala assim, I see that people, I see that people. I see that people. Eu vejo pessoas mortas, I see, né, eu vejo, that, morto, morta, people, pessoas. Não tem muito aí que falar. I see that people. Quais dessas frases que você não sabia? Quais dessas frases que você já sabia, ou esqueceu, relembrou? Você conhece mais frases de filmes e seriados famosas? E você gostaria de ver uma parte 2 desse vídeo? Então coloca aqui embaixo nos comentários, é muito importante pra mim, porque assim eu consigo fazer mais vídeos com a opinião de vocês, com temas diferentes. E fazer o conteúdo que vocês querem também, tá bom? E um conteúdo também que eu gosto. Então é muito importante o seu comentário. E também, é claro, mais uma vez, deixa o seu like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal, curta a página, dá um double tap, me segue em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu posto muitas dicas e também converso com a galera lá pelas mensagens, combinado? Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you very much guys for watching, e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.